Você, você, porque ninguém dava nada por mim Quem dava eu não dava a fim Até desacreditei de mim O meu coração já estava acostumado Sem nenhuma lição Tinha sido maltratado Se transformou Agora a minha alma chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim o meu coração Já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim